É, a oitava edição, nós estamos no segundo dia hoje, final de tarde, tivemos uma jornada de seminários bem interessante. Ontem, a partir das oito horas da manhã, iniciaram os seminários. Posteriormente, nós tivemos alguns encontros de negócios. À tarde, nós tivemos a abertura oficial da feira e a abertura solene, com a participação de autoridades locais, do governador do estado, do prefeito de Manaus, com a autoridade representando o Ministério do Desenvolvimento e da Indústria Comercial, ou o nosso secretário executivo, Fernando Furlan, a superintendente da SUFRAMA, a doutora Rebeca Garcia, pela primeira vez, presidindo a sessão de abertura da Feira Internacional da Amazônia. Foi, tudo transcorreu dentro da maior normalidade, público excelente, tivemos uma aceitação muito grande por parte dos visitantes da feira, com estandes maravilhosos das indústrias do polo industrial de Manaus, com as marcas gigantes como Honda, Yamaha, Samsung, LG, Kawasaki, Positivo, enfim. As grandes indústrias estavam presentes, alguns outros segmentos. Tivemos a participação muito forte do público no pavilhão amazônico, que é um ambiente de 1.200 metros, pela primeira vez, interligado através de um túnel, fazendo como a pessoa não tivesse necessidade de sair do pavilhão maior para ir ao pavilhão menor, há uma interligação. Então, nós temos um ambiente de produtos regionais, com artesanato, cosméticos, alimentos e bebidas, polpas de frutas. Realmente, a parte regional da Amazônia, permitida apenas aos nove estados da Amazônia brasileira, como participantes, que comercializam seus produtos nesse pavilhão. Nós chamamos isso de pavilhão amazônico. E eu estive hoje lá, cerca de uma hora e meia atrás, e o ambiente é bastante alegre. Todos estão satisfeitos com as vendas que estão sendo realizadas. Há uma expectativa muito grande de que o movimento supere o movimento de 2013. Vendas diretas, etc. Hoje, também, aconteceu um dos grandes momentos da feira, que é o momento da rodada de negócios. São empresas, também localizadas na Amazônia brasileira, que ofertam seus produtos, anteriormente, tendo participado de uma seleção e uma inscrição via Sebrae, que é o parceiro da SUFRAMA, nesse evento, que traz compradores internacionais e nacionais, um mix de 13 nacionais e 13 internacionais, os quais vêm demandar produtos específicos. Então, uma empresa que trabalha com móveis e madeiras, ela vai procurar encontrar-se com fornecedores aqui nessa área, de alimentos e bebidas, de cosméticos. Então, há um matchmaking desses dois compradores e vendedores, em um ambiente bastante agradável, com toda uma estrutura, com apoio de tradutores, com apoio do pessoal do Sebrae, para algumas dificuldades que o possível vendedor local tenha, para fechar negócios. E, realmente, é um momento, que eu diria, um dos maiores momentos da feira, a rodada de negócios de produtos regionais. Nós estamos apoiando o micro e o pequeno empreendedor, e essa é a função maior do Sebrae, unido a SUFRAMA, uma parceria bastante interessante. Hoje à noite, teremos ainda a continuação da visita à feira. A feira abriu às 15 horas. Há um movimento muito grande em todos os pavilhões, com destaque, por exemplo, para os pavilhões internacionais, onde nós temos um grande pavilhão da Venezuela, com quase 500 metros quadrados de construção, um estande interessantíssimo do Peru, de Cuba, do Paraguai, da Colômbia, da Polônia, que são países participantes. Temos duas universidades estrangeiras, a Universidade do Canadá, Ontário, e a Universidade de Broward, na Flórida, que participam também de uma forma muito interessante. Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Roraima, Universidade Estadual do Amazonas, outras universidades privadas, IBAMA, INPA, Centro de Pesquisa, CBA, enfim, uma mescla muito forte de empresas, instituições que participam da feira e que aqui realmente tem uma oportunidade forte de mostrar seus negócios. O Ministério da Agricultura também está presente, através, inclusive, da EMPRAPA e outros órgãos do Ministério da Agricultura. Amanhã, teremos a abertura da feira no horário de sempre, 15 às 22, bem como no sábado, que é o último dia. Nós, durante o dia, a partir das 8, mais seminários, foram um total de 15 seminários, já realizamos nove seminários, ainda faltam seis a serem realizados, sendo que amanhã realizaremos esses seis seminários. Amanhã, sexta-feira, que é um dia feriado em Manaus, mas, ainda assim, teremos seis seminários, que culminará, então, fechando a rodada de negócios. Nós teremos, no sábado, amanhã, sexta-feira também, um encontro de negócios, tipo uma rodada de bares e restaurantes, que é um convênio subfama a Brasil. Teremos, no sábado, um encontro de uma rodada de negócios dos empresários da Venezuela, são cerca de 55 empresas da Venezuela que vieram para Manaus para fazer esses encontros, esses negócios. E teremos, também, o encerramento do evento, às 22 horas, abertura do pavilhão de exposição, às 15 horas, e fechamento, às 22 horas, que será o encerramento da feira. Isso é um resumo muito rápido, muito sintético do que é esse evento, que é um evento, já, que movimenta a cidade inteira e a região inteira, e, de certa forma, muitos locais do Brasil que se deslocam para cá, você não encontra apartamentos, barcos, você não encontra nada disponível, está tudo lotado. Tem que se preparar, né? É. Realmente, é um evento grandioso. Então, falando de uma forma bem ampla, eu poderia dizer que a feira, hoje, em sua metade, caminha a passos largos para ser, realmente, o evento maior de todas as oito edições que já aconteceram, mesmo considerando, veja só, que o Brasil vive um momento de crise. Isso é sabido, que 2015 tem sido um ano muito difícil para o nosso país, a economia está, realmente, atravessando problemas seríssimos, medidas estão sendo tomadas, sabemos que não existe nenhum horizonte como o céu de brigadeiro pela frente, vamos enfrentar dificuldades, pelo menos, até o final de 2016, mas a gente acredita, como o tema da feira diz, FIAN 2015 invista no futuro, agora. Ou seja, é um momento de dificuldade, é um momento de crise, mas é um momento também que se abre em janelas para que se façam novos investimentos, para que as pessoas acreditem dentro de um critério, obviamente, respeitando as regras de mercado, porque você não pode investir pesado, quando você está em um momento em crise, existe uma retração, mas, pelo outro lado, existe a criatividade, existe a certeza, a segurança, de mais 56 anos para o poder do Zona Franca do Manaus, garantido pela Constituição Brasileira. Então, existe, sim, uma garantia de que você pode investir no futuro com segurança. Esse é o propósito, essa é a finalidade maior da Feira Internacional da Abasão. Obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado.